Qual é a sacada para gerar segurança para você na hora de atender um paciente neurológico? Presta muita atenção. Se eu tenho um acidente vascular cerebral, se eu tenho uma morte tessidual naquela região, toda morte, toda agressão, ela gera retração tessidual para diminuir a aferência nociceptiva, para diminuir o sofrimento, para gerar cicatrização. Quando eu tenho isso, dentro do crânio, eu vou alterar Piamater, eu vou alterar Duramater, Aracnoida, e o que você não sabe é que os nervos cranianos que saem de dentro do crânio, eles passam pela Duramater e são revestidos por essa Duramater. E se essa Duramater do meu lado direito estiver muito comprometida, isso vai gerar sensibilidade nesses nervos de um lado, podendo gerar alterações e sensibilidades no hemicorpo mais proximal dessa região. e gerar rigidez e tensão junto dessa estrutura que foi lesionada. Por quê? A rigidez e a tensão está relacionada com a adaptação intracraniana de diminuir o sofrimento do tecido cerebral. E a partir daí, quando você trabalha com técnicas específicas das meninges, que dentro da metodologia que eu trabalho, que aqui fica difícil de falar, a gente ensina, você consegue melhorar a dor periférica, a dor na extremidade, de um problema interno. Porque a meninges foi solta e a condutibilidade nervosa tem condição de passar na condução nervosa dessas estruturas. Caraca! Daí você começa a abrir a mentalidade do quanto existe um mar de informação que durante a faculdade você não aprendeu. que durante especializações você não aprendeu. O quanto você começa a entender que é possível gerar resultado sem estudar tanta coisa que não vale a pena. Quem aí já estudou muitos conteúdos e não gera resultado. Então, é muito comum você estudar, estudar, estudar quando vai para a prática. Pô, isso aqui não me ajuda tanto na hora de atender o paciente. E o que eu quero é trazer conteúdo que faça você integrar, raciocinar na neurologia, na disfunção neurológica. que você comece a encher o seu crânio de informações, de conteúdos que gerem movimento. E um movimento para gerar alívio do sofrimento do paciente. E aí, quando devo pensar em avaliar esse nervo? Quando devo pensar em trabalhar o nervo trigêmeo no meu paciente que está ali sofrendo? agora, eu preciso que você entenda conceitos básicos para que você faça o diagnóstico diferencial. Aí, você vai entender como fazer um verdadeiro diagnóstico. A gente, quem já ouviu falar o básico gera resultado. Quem já ouviu falar nisso? Faça o básico que gera resultado. Agora, o básico na causa do problema. O que é que você precisa saber que está em disfunção para tratar um nervo como o trigêmeo? Avaliar o nervo trigêmeo com segurança, sem medo do paciente, por exemplo, ficar com mais dor. Primeiro, você saber o que é que dentro do nervo trigêmeo ele faz. Qual é a função dele? Ah, Beleza, ele controla os músculos mastigatórios. Masséter, temporal, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, miloioido, ventre anterior do digástico. Show de bola. Show. Sucesso. Ah, mas ele também faz parte da inervação sensitiva da face. Oftalmica, maxilar e mandibular. Opa, precisa saber o básico. O que ele faz? Ah, Andy, parece que eu quero fechar e abrir a mandíbula ou não tenho grande controle? Opa, será que tem alteração proprioceptiva partindo de alterações do ramo alveolar superior do trigêmeo, do ramo alveolar inferior do trigêmeo que inerva na região de poupa, periodonto e está mandando informação errada? Opa, propriocepção errada. Outro ponto. Pressão, peso, opa, tato, pressão, núcleo, sensitivo principal, opa, trigêmeo. Então, o básico, o básico, quando o paciente emite para você durante uma boa anamnese, vai gerar segurança para você construir o raciocínio, dizer, opa, o foco é no trigêmeo. E a partir daí, você trabalhar a causa do problema e não se toma. Pouco importa o que o paciente está sentindo. O que importa é o que está causando, o que está fazendo ele sofrer. Pega esse código. Pouco importa o que o paciente está sentindo. O que importa é o que está causando o sofrimento dele. Ou você entende isso, ou você vai continuar enxugando gelo para o seu paciente. e não sei você, e não sei você, mas eu odeio quando o meu paciente sai do consultório dizendo, ah, doutor, eu não melhorei muito, não. Ainda estou com dor. Ah, doutor, ainda estou sofrendo. Ah, doutor, não existe coisa que me deixe mais angustiado, que me faça chegar no consultório que eu vejo que o meu paciente não saiu bem. Por isso que eu sou obcecado em estudar, em buscar a causa do problema, e por isso que eu estou aqui para ensinar a vocês. Me gera uma angústia ansiedade e eu só sossego quando eu vou estudar e entender. E hoje com 11 anos de vida profissional, sendo expert e mentor de mais de 400 alunos, eu realmente sei o que gera resultado. E por isso que eu estou trazendo esse raciocínio clínico para vocês aqui. Porque eu quero que você aprenda o que gera resultado. chega de estudar aquilo que não gera resultado. E aí Tchau. 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 Tchau.